Por duas vezes, aí no final, no versículo 17 e no versículo 10, Jeú fala que aquilo estava acontecendo por quê? Qual era o motivo de tudo aquilo acontecer? Olha aí, versículo 10 e versículo 17. Por que Jeú estava fazendo aquilo? Por que aquilo estava acontecendo? Para cumprir a palavra do Senhor que foi dada por meio de Elias. Os irmãos devem se lembrar, isso foi falado, Acabe ouviu isso do próprio Elias, que isso aconteceria lá em 1º Reis 21. E essas duas palavras aí de Jeú mostram para nós, reforçam para nós, e o texto já tem feito isso nos versículos anteriores, que nós já estudamos inclusive, que a palavra de Deus sempre se cumpre. Ela é infalível. Ela não falha. Deus disse, pode esperar que vai acontecer. não tem como dar errado. Não tem como voltar atrás. A expressão que aparece aqui, não tem como cair por terra. Não tem como falhar. Não dá. Não tem como. Se vocês olharem Números, capítulo 23, vocês veem um aspecto aí, um texto que mostra esse aspecto da infalibilidade da palavra de Deus. Olha aí, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por ventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo ele falado, não o cumprirá? O que o texto está falando? Aquilo que Deus promete, ele cumpre. Ele não é como nós. A gente muda. Nós somos instáveis. Nós somos frágeis nas nossas promessas. A gente promete coisa e não cumpre. A gente muda. A gente... Nós não somos pessoas confiáveis. A nossa palavra não é infalível. As nossas promessas não são infalíveis. Agora, Deus é assim? Não. O texto fala, Deus não é homem. Deus não é como o pastor Nicholas, que promete e não cumpre. Deus promete e cumpre. Ele é fiel naquilo que ele promete. E a infalibilidade da palavra de Deus, essa doutrina da bibliologia, está muito atrelada à infalibilidade das promessas de Deus, das profecias de Deus, como é o caso aqui, mas ela também é usada, a infalibilidade da palavra de Deus também é usada no sentido de que tudo que a Bíblia orienta, dá certo. Todos os conselhos que a Bíblia dá, são bons. A Bíblia não conduz ao erro. Ela é infalível nos seus conselhos. Tudo aquilo que Deus fala, de fato, acontece. Então, olha só. Deus fala assim, não se junte com o ímpio, porque isso vai acabar mal para você. Isso vai acontecer? A palavra de Deus é infalível. Pode ser que Deus seja misericordioso e abrande as consequências disso, mas algum prejuízo, muito provavelmente você vai ter. Porque Deus disse que é assim que a coisa acontece. E nem sempre Deus misericordiosamente tira as consequências dos nossos erros. E lembrar da infalibilidade bíblica é importante, porque nós vivemos em dias em que os conselhos bíblicos são questionados. As pessoas olham para a Bíblia de modo insuficiente. Tem até um pastor que falou, né? A Bíblia tem que ser lida... A Bíblia das suas entrelinhas é insuficiente. Alguma coisa assim. Meu Deus! O que é isso? É um ataque à infalibilidade. É falar que a Bíblia é incompleta e, consequentemente, não é infalível. Ela pode dar um conselho, ela dá uma orientação que não corresponde à realidade, que não é verdadeira, que não conduz ao êxito, que não conduz ao sucesso, que não conduz a um bom caminho. Os jovens têm que estar especialmente atentos à infalibilidade bíblica, porque o jovem acha que com ele tudo é diferente. Ah, meu pai falou que fazer isso vai dar errado, mas isso não é por causa dele, hoje é diferente. Meu pai falou que fazer isso vai dar errado, mas ele é uma cabeça ou só outra. O jovem esquece da infalibilidade bíblica. O jovem esquece que os conselhos da Bíblia se aplicam a todas as gerações. Ela é infalível para todos. Os mais velhos, os mais novos, as crianças, os adolescentes, tudo. É por isso que a nossa educação, o nosso aconselhamento bíblico não é baseado nas nossas ideias. As minhas ideias são infalíveis? Não. Falham muitas vezes. O meu conselho, se é da minha cabeça, não tem fundamento. Agora, se eu pego a palavra de Deus e falo, olha, não faça isso porque isso vai acabar mal. Esse é um fundamento infalível? Opa! A palavra de Deus é infalível. Aquilo que Deus diz, de fato, acontece. E nós vemos isso acontecendo aqui no campo profético. Então, o nosso aconselhamento bíblico, nossa educação de filhos, nossos conselhos aos irmãos têm que ser fundamentados na Bíblia. Ela é infalível. O que ela fala acontece. Ela é segura.